E aí pessoal, bora com mais um vídeo aqui, a praia hoje está cheia, sol, dia maravilhoso hoje para curtir, bora curtir uma praia, está lotado. E aí E aí E aí Domingadinha pela água Boa hoje A previsão já é mudança de tempo aqui na praia E aí Então aqui eu vou acompanhar E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.